Espirro, te dizer assim, muito obrigado, no fundo do meu coração. Obrigado Espirro, obrigado João Eric, obrigado Ana Tereza, obrigado a meu amigo Bruno, que ontem saiu também pra comprar a carne, se disponibilizando, correndo atrás da carne, tratando pra que nós estivéssemos aqui. Obrigado a minha equipe, Antônio, o Frankel, o Carvular, trazendo o som, caminhando. Obrigado a minha esposa por permitir que eu estivesse aqui. Você saiu pra correr hoje de madrugada, cedo, numa luta de combate ao feminicídio, que é uma crueldade, é um vírus perverso, que um momento ou outro vai chegar na vida de você e a gente não vai saber como nos defender e vai nos proteger. A cada seis horas uma mulher é morta, a cada dez minutos uma mulher é estuprada, a cada doze minutos uma mulher é espancada, que é o Espirro. Farol de todos nós, sem exceção de um, o Farol é o Espirro. Ele foi este cara que iluminou a gente, que deu norte a gente. Assim como o Farol ilumina e norteia uma embarcação, que o capitão de Mareguerra, o comandante que tá lá no navio, lê a carta náutica, Espirro foi este norte pra gente no basquete. Todos, grandes atletas ele construiu, o filho, não somente para...